Opa, mais um vídeo aqui no canal do Universo Picape Nesse vídeo, Ford F1000 a diesel à venda a partir de 12 mil reais Eu fiz uma seleção apenas com picapes Ford F1000 Com preços entre 12 mil e 76 mil e 900 reais Nessa seleção tem Ford F1000 com carroceria de lata Com carroceria de madeira e carroceria baú Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamento, jamais o faça Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo Depois de consultar o histórico do veículo E depois do negócio fechado Eu recomendo que você consulte o histórico do veículo na Historicauts A primeira picape é uma Ford F1000, ano 1986 Alguns detalhes para fazer, aceito propostas É o que tem aqui na descrição É uma F1000 na cor cinza, com carroceria de madeira Ela é 86, já está com a frente original, com 4 faróis Rodas de ferro, está com pneus radiais Pneus usados aparentemente meia vida Bem fraca de pintura, tem que fazer fundilaria, pintura Está faltando a maçaneta do lado do motorista Carroceria aparentemente boa Não tem nenhuma foto da parte interna Nem foto do motor, aqui não diz qual que é o motor Mas deve ser um MWM229 Se ela tiver com o motor original de fábrica, lógico Se você está chegando agora no canal e gosta desse tipo de conteúdo Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo Ative o sininho de notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo No final do vídeo eu vou mandar um salve para os inscritos do canal Mas eu vou mandar um salve só para quem deixou o nome da cidade e do estado Então por favor deixe o nome da cidade e do estado também Não adianta deixar só o nome do estado ou só o nome da cidade Porque eu tenho que mandar um salve e especificar Porque existem milhares de pessoas no Brasil com o mesmo nome Seu nome da cidade e o nome do estado fica difícil Essa Ford F1000 encontra-se em Santa Rosa do Piauí no Piauí E o preço é R$ 12.000 A próxima Ford F1000 ano 1984 Interessado por favor ligar Ford F1000 1984 boa para trabalhar Motor MWM diesel, baú refrigerado Bonde motor, pneus meia vida Feio de estética, documentação toda ok Diesel descrição Tem direção hidráulica Uma F1000 equipada com baú refrigerado Interessante é que o baú está na caçamba original dela Na caçamba de aço Baúzinho refrigerado Ela é pintura sai blusa Prata e preto Porém o capô dela é preto também Está fraca de pintura Rodas de aço estilizadas originais da F1000 Pneus radiais Bem calçada de pneus Pelo que dá para ver aqui Pneus da da meia vida Motor MWM229 Parte interna está razoável Está faltando os carpetes aqui Na parte interna Faça um dos bancos Aparentemente boa Chegamos aos 100 mil inscritos Muito obrigado a cada um dos mais de 100 mil Que já se inscreveram no canal Atingimos a nossa meta de 100 mil inscritos E agora vamos caminhando Para os 110 mil inscritos Essa Ford F1000 encontra-se em Osório, Rio Grande do Sul E o preço é 24 mil reais A próxima Ford F1000 Ano 1990 Não troque, dispensa curiosos Tanque de plástico, diferencial da F4000 É o que tem na descrição É uma F1000 na cor prata Tem direção hidráulica Que é 90 Nessa época já era item de série Pintura aparentemente boa Carroceria também aparentemente boa Também calçada de pneus Pneus radiais Rodas de aço estilizadas originais da F1000 Motor MWM229 Maçarico Original Parte interna razoavelmente boa Foração dos bancos Aparentemente boa Essa Ford F1000 encontra-se em Fortaleza, Ceará E o preço é 25 mil reais A próxima Ford F1000 Ano 1989 Caminhonete a diz Atração 4x2 Branca Documentação ok Carroceria de madeira Diz a descrição Tem direção hidráulica Pintura aparentemente boa Carroceria também aparentemente boa Pneus usados Está meia vida Rodas de aço estilizadas Está com pneus radiais Parte interna está boa Foração dos bancos boa Força de portas Força de teto Motor MWM229 Maçarico Essa Ford F1000 encontra-se em Nova Viçosa Bahia E o preço é 30 mil reais A próxima Ford F100 Ano 1980 Motor MWM Diesel Carroceria de madeira Vai acompanhada da gaiola boiadeira Documentos em dias Só transferir 4 pneus meia vida Motor impecável Nenhum vazamento Permita avaliação com seu mecânico de confiança Não aceite troca Somente venda Em espécie à vista Dispenso especulações e curiosos Favor entrar em contato somente interessado É o que diz a descrição Tem apenas som A direção é mecânica Na cor vermelha Pintura está mais ou menos Pelo que dá para ver aqui Está com a frente da série F 86 a 92 4 faróis Ela está com rodas Já se estilizadas Da F1000 na frente E rodas de ferro da D20 85 a 89 na traseira Pneus aqui não dá para ver direito Como estão Carroceria está mais ou menos Pelo que dá para ver aqui O assoalho da carroceria Está precisando de uma reforma Ela está sem a tampa da grade Porque é boiadeira Mas ela deve ter a tampa da grade Como ela é boiadeira A boiadeira é encaixada nessa carroceria Para isso tem que tirar a tampa da carroceria de madeira Mas ela deve ter a tampa Ela é 80 O motor MWM deve ser 1226 Apesar que aqui diz que é F100 Não sei se é F100 Muitas pessoas anunciam F100 Porque esquecem de colocar um 0 na frente Muitas vezes é até F1000 Mas coloca F100 Não sei se é F100 ou se é F1000 Está com lanterna nas traseiras de Mercedes Essa Ford F1000 ou F100 Encontra-se em Vazia Grande de Mato Grosso E o preço é R$ 37.000 A próxima Ford F1000 Ano 1985 Motor MWM Turbo Caminhonete revisada Mecânica top 4 pneus novos Vidros e travas elétricas Som Diz a descrição Essa aqui tem direção hidráulica Vidros, travas elétricas Alarme, som Na cor cinza Pintura está razoável Pelo que dá para ver aqui Tem alguns detalhes Alguns retoques Para fazer Mas a pintura está boa Carroceria está em ótimo estado Rodas de acesso estilizadas Com pneus radiais Pneus da meia vida Parte interna em ótimo estado Volante original de dois raios Foração dos bancos está boa Força de portas Tudo ok Ela é R$ 85 Se for R$ 85 Modelo R$ 86 Está com a frente original Se for R$ 85 Modelo R$ 85 A frente original dela Ainda é dois faróis redondos Essa Ford F1000 Encontra-se em Doutor Camargo Paraná E o preço é R$ 38.000 A próxima Ford F100 Ano 1984 Vendo Ford F100 Ano 1984 Em ótima estado de conservação Motor MWM 229 Diesel Direção hidráulica Documentos em dia e meu nome 2020 na mão É só transferir Protetor de caçamba de fibra Capota marítima Vai com jogo de rodas extra originais Magnésio de época Aro 15 Diz a descrição Essa picape tem direção hidráulica Na cor vermelha F100 está bonita A F100 foi fabricada Até R$ 85 R$ 86 mais ou menos A F1000 foi lançada em 1979 Quando a F1000 foi lançada Já existia a F100 Apenas com motor a gasolina E a F1000 conviveu com a F100 ainda Por mais uns 6, 7 anos A principal diferença entre a F1000 e a F100 É que a F100 tinha capacidade para 600 kg Se eu não me engano A capacidade de carga A F1000 Como o nome sugere Já é uma picape com capacidade Para 1 tonelada Ou 1000 kg Quando a F1000 foi lançada em 1979 Foi lançada com motor a diesel Motor bem forte Motor MWM Já para isso Para suportar mais peso Com muita força Pintura da picape Pelo que dá para ver nas imagens Está muito boa Ela está com faixas laterais brancas Retrovisores pequenos de época Frente da F1000 86 a 92 Está com rodas de ferro originais Da F100 mesmo Tem capota marítima O motor MWM 229 É um motor adaptado A F1000 vem com motor 2.3 a gasolina Motor Ford Georgia Que é o mesmo motor do Maverick Da F75 Do Jeep Willys Da Rural Então essa picape aqui Foi adaptada ao motor MWM 229 Que é o mesmo motor da F1000 Motor está muito bonito Pintado de azul Parte interna do carro Está muito boa Banco bipartido Foração dos bancos Muito boa Força de portas Volante 3 raios Eu creio que esse volante É original desse carro Os bancos Eu creio que não sejam originais Acho que são bancos de F1000 Da década de 80 Apesar que esse volante Também não deve ser original Mas enfim Essa picape está muito bonita Protetor de caçamba de fibra Essa Ford F100 Encontra-se em Uberlândia Minas Gerais E o preço é R$41.000 A próxima é uma Ford F1000 Ano 1990 F1000 toda revisada Motor MWM É o que tem na descrição Tem direção hidráulica Já era item de série Na cor amarela Pintura está razoável Pelo que dá para ver aqui Tem apenas alguns pequenos detalhes Está com rodas de liga leve Não são rodas originais De nenhum modelo da F1000 Pneus radiais Pneus adatameia-vida Carroceria está muito boa O assoalho da carroceria Está em perfeito estado Não tem nenhuma foto Na parte interna Essa aqui com certeza É motor aspirado Massarico Essa Ford F1000 Encontra-se Em Correia Pinto Santa Catarina E o preço é R$43.000 A próxima é uma Ford F1000 Ano 1987 Direção hidráulica Ótima de mecânica Câmbio de 4 marchas Motor MWM 229 Revisada Diz a descrição É uma F1000 na cor prata Com carroceria de lata Pintura Pelo que dá para ver Nas imagens Muito boa Rodas de aço estilizadas Originais Pneus radiais Bem calçada de pneus Parte interna Só tem uma foto Não dá para ver direito Como estão os bancos Mas ela está com o volante original F1000 está bonita Faixas laterais Muito bonitas também Essas faixas 87 Ela já está com a frente original Essa Ford F1000 Encontra-se em laje Santa Catarina E o preço é R$45.000 A próxima é uma Ford F1000 Ano 1993 Motor MWM 229 Diesel Caminhonete super conservada Tiração hidráulica 5 marchas Troco por carro do meu interesse Diz a descrição É uma F1000 na cor cinza É a versão super Tem apenas direção hidráulica mesmo Ela tem faixas laterais turbo Porém ela não é turbinada Ela é motor aspirado Pintura aparentemente boa Rodas de aço estilizadas Originais Estribos laterais Capota marítima Pneus usados aparentemente meia vida Parte interna está muito boa Três lugares Foração dos bancos muito boa Volante original Foros de porta Tudo ok Quilometragem aqui não tem Essa Ford F1000 Encontra-se em Iporã Paraná E o preço é R$61.000 A próxima é uma Ford F1000 Cabine estendida Ano 1995 Ford F1000 Original de fábrica Diesel Caixa grande Ano 1995 Aspirada Sem troco por automóveis Diz a descrição É uma F1000 Na cor vermelha Cabine estendida Na realidade Pintura aparentemente boa Rodas de aço estilizadas Originais Pneus usados aparentemente Meia vida Pelo que dá pra ver aqui Pneus radiais Tem estribos laterais Parte interna está boa Banco interiço Foração do banco está boa Volante original Tem som Alarme Direção hidráulica Bom no título aqui Tem super série Mas não é super série Essa aqui é uma F1000 super Motor aspirado Com 90 cavalos de potência Motor MWM 229 275.100 km rodados Não sei se essa Quilometragem é original Ou é só o que está lá no odômetro Essa Ford F1000 Encontra-se Em Santa Rosa Rio Grande do Sul E o preço é 68 mil reais A próxima Ford F1000 Ano 1995 F1000 super série Com motor MWM 229 Turbo diesel 519.000 km rodados Originais Bancos em couro Vídeos e travas elétricas originais Ar-condicionado original Direção hidráulica Lift de cabine 2 polegadas Pneu General Grabber 33 1250R15 Pouco rodados Difusor de escapamento Som Pioneer com pendrive Caixa com 2 alto-falantes 6x9 Mais kit 2 vias Mais potência Caminhonete com altíssimo nível de originalidade Acompanhe a rádio e alto-falantes originais E Santo Antônio Toda revisada Sem nenhum barulho Diz a descrição Aqui uma F1000 completa Ar-condicionado A direção hidráulica Vidros Travas elétricas Som Na cor vermelha Pintura muito boa Pem calçada de pneus Pneus radiais largos Rodas de liga leve Essas rodas são originais Parte interna muito boa Volante original Bancos em couro Foração dos bancos muito boa Ar-condicionado Está em excelente estado também Picape muito nova mesmo Aí você pode até falar Ah, um carro com mais de 500 mil km rodados Às vezes você pega uma com 100 mil Está marcando 100 mil lá no odômetro Mas ninguém sabe quantas vezes ela passou de um milhão Está marcando 100 mil O cara vende lá como se fosse 100 mil originais Não, essa aqui dá 500 mil originais E não parece Pelo estado de conservação do carro Não parece ter nem 100 mil O volante do carro nem tem marcas de uso O ar-condicionado parece ar-condicionado de carro zero Carro muito bem conservado mesmo E muito completa Essa aqui é a versão super séria A versão top de linha na época Que depois vai ser substituída pela versão XLT A partir do modelo 97 Essa Ford FME encontra-se em São José dos Campos, São Paulo E o preço é R$ 76.900 Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que eu respondo Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal Mandar um salve para o José Raimundo São Gonçalo dos Campos, Bahia Flávio Ferreira Lessa, Jussara Goiás Denis Lima, Alto Alegre Maranhão Josimário Virgínio, São José do Rio Preto, São Paulo Cícero Lourenço Gomes, Parauapevas, Pará Mandar um salve para o canal Duo Evolutions, FF De Cana Brava Município de João Pinheiro, Minas Gerais Canal de Free Fire Rosinaldo Monte da Cruz Alenquer, Pará Rodinei Souza, Chapadão do Céu, Goiás Afrânio Robert, Demerval Lobão Piauí José Santos, Ouro Fino, Minas Gerais Paulo Alves Souza, Anápolis, Goiás Antônio Marcos, Lavras da Mangabeira, Ceará Luiz Queiroz, Feira de Santana, Bahia Luiz Gonzaga, Parauapebas, Pará Maurício Miuvduski, Balneário Rincão, Santa Catarina Alamelo, Ceará Mirim, Rio Grande do Norte Mandar um salve para o Luz Anil do Freitas Que mora na zona rural de Porto Grande, Amapá E Derfo Benício Telemaco, Borba, Paraná Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Se você gostou, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário Se você já está no próximo vídeo O nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos, até o próximo vídeo Valeu! Tchau!